Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Vou querer me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir são Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê